Uma mulher foi vítima de um assalto ontem à noite no Jardim Versalhes, zona oeste da cidade. O bandido, infelizmente, não foi encontrado. O roubo aconteceu na rua Armando Balarote, no Jardim Portal de Versalhes. A mulher estava saindo de casa quando foi abordada pelo bandido no portão. Ela entrou em luta com ele, mas o homem conseguiu levar o celular e a bolsa com dinheiro e documentos. Depois, fugiu pelo meio do mato. O meu carro estava para fora e eu saindo no portão. E aí eu vi que tinha uma pessoa, eu olhei e vi que tinha uma pessoa. Eu tentei fechar o portão e ele puxou. Aí eu tentei correr e ele me grudou. Aí eu lutei com ele, né? Foi a hora que ele me puxou e eu me segurei. E aí me jogou no chão e eu grudei na perna dele também e ele me jogou em cima do carro. Aí foi a hora que eu bati o olho. Bastante agressivo. Ele tinha aspecto de ser maior de idade? Olha, não dá para saber porque estava... não tinha luz no portão, né? E ele não... na verdade não conversei, não falou nada. E eu num momento de apavoramento eu não vi nada, né? Não posso nem falar que roupa que ele estava, porque eu não sei. Guiados pelo GPS do celular roubado, amigos da vítima também entraram na mata para tentar encontrar os pertences levados. Mas o local era de difícil acesso e nada foi encontrado. Um dos vizinhos da mulher roubada é da Bolívia, onde a população também sofre com a criminalidade e o tráfico de drogas. Ele comparou o nosso país ao dele. Quando eu cheguei aqui na Londrina, eu achei bem seguro. Mas de um momento, de uns meses para frente, está ficando muito inseguro. Então, eu acho que, na verdade, está comparando-se pronto já com a inseguridade que, infelizmente, agobia no meu país, na Colômbia. Ele é colombiano, né? Boliviano. Colombiano. Tomou conta da... a criminalidade tomou conta do mundo. Infelizmente, não é só aqui no Brasil, não é só na Colômbia, não. É no mundo inteiro. E tem um detalhe, cara. Você viu numa imagem ali, tinha um morador, rapaz, estava com uma espada, um facãozão. Você já pensou se na hora da raiva o povão pega esse ladrão? Você não ia tomar pelo menos umas duas lambadas, aquela ali, com aquela lâmina no pé da lata? Rapaz, vocês vão aprontando, na danzada, vocês vão aprontando. Uma hora o povo pega e quando a população pega, eles pegam no dente, vai no cacete mesmo, cara. Eles vão abusando, vão abusando da boa vontade do povo, cara, do cara trabalhador. Ele viu que juntou todo mundo lá. E junto com a polícia militar também, mas esse infeliz, infelizmente, não foi encontrado.